Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Recentemente nós acompanhamos pelos telejornais o que se deu em Olinda, uma forte tempestade, forte chuva que vitimou muitas pessoas e deixou muitos desabrigados também. A Arquidiocese de Olinda e Recife fizeram uma campanha, estão fazendo uma campanha aliás para ajudar as vítimas das fortes chuvas e você pode ajudar nessa. Toda ação vai ser coordenada pela Carita Arquidiocesana, que trabalha em defesa da vida e dos direitos humanos. O que eles vão fazer? Vão arrecadar alimentos, roupas, até mesmo se você puder, uma cotia de dinheiro. Eu vou deixar aqui, digamos, na lincagem, todos os dados para que você possa ajudar. O CNPJ, a conta corrente deles e etc. Uma atitude muito bela, uma atitude que nos faz realmente cristãos. Ajudar o nosso irmão também. Foi, digamos, uma terrível tempestade que se deu e matou muitas pessoas lá. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram suporte necessário do governo, não tiveram suporte necessário da prefeitura. Só que a igreja está lá. A igreja sempre se organiza para ajudar, se organiza para ser uma luz, uma luz de caridade. Além de nossa missão de evangelização, nossa missão também é ajudar ao próximo. E você pode fazer isso, seja lá de qual estado você esteja. Você pode enviar algo para a Arquidiocese de Olinda, de Recife. Você pode enviar alguma cotia de dinheiro nessa conta que eu deixarei aqui abaixo. É de uma suma importância muito grande você ajudar nessa hora, que muitos precisam. E realmente, Deus vai lhe abençoar, Deus vai ajudar muito em sua vida. Até sensibilizado, o arcebispo de Olinda, Dom Fernando Saborido, ele falou o seguinte. Não podemos ficar de braços cruzados, observando a tragédia em nossa volta. Por isso propomos a campanha, para minimizar o sofrimento do irmão. E ele disse que também você pode ajudar com algum móvel que você tem em casa, não tenha uso. Pode ajudar com alguns utensílios também, para as pessoas que perderam seus bens. Toda ajuda é bem-vinda. Vou deixar também o link da notícia que eu tirei do Ossi Notícias, o Observatório Católico Notícias. Um site excelente de fãs de uma fonte totalmente confiável. Eu desejo a todos de Olinda conforto nessa hora de perca. Muitas vidas perdidas. Muitas pessoas desabrigadas. Contem com as nossas orações também. Quem não puder doar nada, reze muito por eles, que eles precisam muito. Então, desejo que todos fiquem com Deus. Maria sempre. São Francisco de Assis. Ora por nós. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes.